Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. O complexo dupe e tornozelo é uma das áreas mais constantemente impactadas do corpo humano. O conjunto de ossos e articulações que o compõem são funcionalmente muito importantes, pois representam o primeiro contato do nosso corpo com o solo durante atividades como andar, correr ou saltar. Além da instabilidade que essas articulações apresentam, a região é muito vulnerável a traumas diretos ou indiretos. E outro ponto importante é que desequilíbrios, lesões ou desordens podem causar dor e problemas em outras áreas do membro inferior, incluindo joelhos e quadril. Seguem as principais condições que podem afetar o pé ou tornozelo e que são tratáveis com o atendimento personalizado e conservador do Instituto Trata. Facite plantar. Esporão de calcâneo. Artrose e artrite. Neuroma de Morton. Pesada pronada ou supinada. Metatarsalgia. Pé ou tornozelo inchado. Pé chato. Dores nos pés. Tendinites do pé e tornozelo. Formigamento nos pés. Síndrome do túnel do tarso. Lesões e traumas. Pessoas sedentárias que fazem pequenas atividades e acabam sendo afetadas. Idosos com quadros degenerativos, com artrose no joelho ou quadril, mas que não querem operar e buscam um tratamento conservador. Atletas de alto rendimento em casos como, lesões por sobrecarga, traumáticas ou tendinopatias. O atleta de final de semana que possui lesões ligadas à prática de esporte amador. Tendinites do pé e tornozelo. Tendinites do pé e tornozelo.